Meu nome é Guilherme, sou gradão de farmácia na UNB e faço a matéria Tópicos e Metabolismo 1. Eu escolhi o artigo de Sanders, onde a pergunta central é Modificar a composição da gordura na dieta pode influenciar variáveis hemostáticas? O que são essas variáveis hemostáticas? São aquelas que aumentam o risco de desenvolver doença cardíaca coronária. O estudo foi composto por 26 homens não obesos, não fumantes e saudáveis. Com idades entre 18 e 34 anos, foram escolhidos dentre funcionários e alunos da King's College em Londres. Nas três primeiras semanas, adotaram uma dieta de gordura saturada, onde 8% eram monoinsaturados, 4% poliinsaturados e 16% era energia de ácidos graxos saturados. Foi imediatamente seguido por duas dietas tomadas em ordem aleatória, cada uma com duração de três semanas e separadas por um período de lavagem de oito semanas, com a dieta habitual de cada sujeito. As outras duas dietas eram compostas por 14% monoinsaturados, 6% poliinsaturados e 8% energia de ácidos graxos saturados. Uma das dietas era a N3, ela é composta por ácidos graxos de cadeia longa e a outra é a N6, que é composta por ácidos desinoleicos. Lipídios plasmáticos em jejum, lipoproteína e fatores hemostáticos foram medidos nos três dias finais de cada período da dieta. O artigo traz como resultado que, com uma injeção de N3 ácidos graxos de cadeia longa, diminui as concentrações de triglicerídeos no plasma em jejum e a concentração de apoproteína A2 e aumenta a concentração de colesterol HDL2, enquanto isso resulta em menor lipemia pós-brandial, porém, conduz a um aumento no fator de atividade coagulante 7. Traz também que, com o aumento da injeção de ácido linoleico, pode aumentar a concentração de fibrinogênio no plasmático. A diminuição do consumo de ácidos graxos saturados reduz o colesterol LDL no plasma e a apoproteína B, sem afetar a concentração do colesterol HDL, independente do tipo de ácidos graxos poliinsaturados na dieta. Esse gráfico apresenta no eixo Y a porcentagem de fatores de atividade coagulante 7 e, no eixo X, o tempo em ônus. Bola significa dieta N3, triângulo dieta N6, quadrado dieta de gordura saturada. O fator 7 é uma variável hemostática pró-trombótica, ou seja, é um dos fatores responsáveis pela formação de trombos, assim, aumenta o risco de desenvolver doença cardíaca coronária. O gráfico mostra que a dieta de gordura saturada apresenta uma menor quantidade desse fator. Engredido. 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 Obrigado.